Pois não, Silvia? Eu vou te falar uma coisa, eu jamais falaria isso em uma emissora de televisão e nem tenho esse pensamento. Mas enquanto não houver uma escolta de mulheres que são ameaçadas e há uma medida protetiva, essas mulheres não deixarão de ser mortas, para começar. A gente sabe que não há efetivo na segurança pública para fazer escolta de pessoas, não há, não há. Essas pessoas são humildes em sua maioria e não conseguem também pagar por um segurança. Então, nesse caso, eu vou te falar, uma das únicas formas que eu acredito de a mulher se proteger é a mulher que é ameaçada por um macho escroto poder tirar aí um porte de armas e se defender. É a única forma que eu acho que pode haver uma arma dentro de casa, para legítima defesa, para que a mulher não morra, para na hora que o cara vier com uma faca, com uma arma, ela tenha pelo menos o direito de se defender. Porque senão, meu amigo, fica parecendo violência contra violência, mas elas vão continuar morrendo, viu, Fred? Cara, eu já falei que eu te amo hoje, porque o que você falou hoje foi simplesmente o que eu penso. Parabéns. É isso, mas é isso, é isso. Mas é verdade, Silvia, a mulher, ela é a parte mais frágil. O cara veio de longe, eu já sei atirar, fiz um curso, tiro na perna. Isso, agora me contou a coisa. Você acha que o cara, sabendo que essa mulher recebeu o direito de ter uma arma para se defender, você acha que ele vai? Não vai não, irmão. Mas não vai. Tanto é que fazem com mulher, não fazem com homem. Exatamente, Silvia, e olha, nós temos inclusive um vídeo gravado pelo delegado que participou de toda essa prisão, o delegado que acompanha essa situação e esse caso, ele vai contar para a gente agora em detalhes como a prisão desse assassino aconteceu. Pode colocar no ar. Após diligências ininterruptas, nossa equipe conseguiu capturá-lo nas proximidades de uma mata no setor Adriana Park, deu voz de prisão, ele confessou a prática do crime e agora está sendo autuado aqui no grupo de investigação de homicídios da cidade de Aná. Convém ressaltar que esse indivíduo não aceitava o fim do relacionamento, invadiu a casa da vítima e a atacou a facadas na frente da filha da vítima de apenas 15 anos, que a tudo presenciou e acabou apontando esse indivíduo como sendo o autor do crime. Silvia, e essa mulher, essa menina aí de 15 anos, ela só não foi morta porque ela conseguiu correr para fora da casa e pedir ajuda para os vizinhos. Por isso, ela conseguiu acionar aí a polícia também, que rapidamente chegou no local, mas infelizmente a mãe já estava morta. Vocês viram ali a cena, uma faca enorme. Esse homem já vinha ameaçando essa mulher e reitero o que a Silvia disse agora. Se ela tivesse ali o direito de portar uma arma para se defender, eu tenho certeza que hoje ela estaria viva, Silvia. O Fred, você sabe o que a única coisa que salva, eu vou dizer dos homens, dos homens agressores e homens que querem matar, só Deus. O cara viu que pirou a cabeça, não aguenta mais de ciúme, está doente, querendo cometer um crime. Meu filho, você tem que procurar Deus com uma força que você não sabe de onde ele tira. Procura a sua família e fala assim, eu tenho o desejo de matar aquela mulher. Me ajudem, porque eu vou matar. É procurar ajuda mesmo. Na sua família e Deus, meu filho, que é a única coisa que pode te curar. Agora, Silvia, ele vai encaminhado para o presídio, né? A gente sabe que lá, o pessoal analisa muito esse tipo de criminoso aí, não, e agora ele vai sentir o peso do que ele trouxe para a família dessa mulher, lá para onde ele vai agora, para onde a gente espera também que ele fique preso por muito tempo, Silvia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.